Você sabia que se você não entender de projeção astral, se você não compreender o fenômeno, não for pesquisar sobre o que é isso, você pode sofrer ataques durante o seu sono sem saber que você está sendo atacado? Que a projeção astral, ela te ajuda a você enxergar esse ataque. Quer ver os sintomas de que você possa estar sendo atacado durante o teu sono? Primeiro, pesadelos muito reais, coisas muito reais que acontecem com você, muito carregadas de emoções negativas, são sintomas, às vezes, de um ataque espiritual durante o sono. Fazer xixi na cama também pode ser um ataque espiritual. A polução noturna, que algumas pessoas, alguns homens sofrem, pode ser ataque também sexual durante a noite de vampiros sexuais. Mas, sono agitado, são vários sintomas de um ataque durante a noite, viu?